Olá, hoje trago a receita de um dos bolos mais saborosos que já fiz. É úmido, desfaz-se na boca e tem um sabor bem presente do maracujá e limão. É perfeito! Acompanhem o vídeo já a seguir. De ingredientes vamos precisar de 110 gramas de manteiga sem sal amolecida, 110 gramas de açúcar branco, 1 limão médio, a raspa, 5 maracujás, a polpa com as sementes, 2 ovos grandes, 50 ml de leite, 160 gramas de farinha de trigo tipo 55, 1 colher de chá de fermento em pó e 1 pitada de sal. Unte uma forma de bolo pequena com azeite. Coloque a manteiga amolecida numa taça. Bata até ficar bem cremosa e com uma cor mais branquiçada. Pode usar a batedeira ou um fouet. Junte o açúcar e bata mais um pouco até incorporá-lo. Adicione as raspas do limão e a polpa dos maracujás. Bata uns segundos. Junte os ovos, um de cada vez, misturando entre cada adição. Não se preocupe se a massa ficar deslaçada. Com os ingredientes secos, vai homogeneizar. Acrescente a farinha, a pitada de sal e o fermento em pó. Envolva bem, mas apenas até incorporar a farinha. Coloque a massa na forma e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC, cerca de 30 minutos, até dourar. Mas verifique aos 25 minutos, pois pode variar de forno para forno. Retire e deixe arrefecer um pouco antes de desenformar e servir. Bom apetite! Tchau, tchau! Tchau, tchau!